Raça, raça para afro-cigana Quisemos tantos planos Até enamorar Depois que muita gente A costura de mentiras Já no seu caralho Inestimávelmente O que ela crescer Pois o cara se encerrou Até agora Não entendi direito O que todo mundo Foi cada um Quem sabe cantar Pior que eu sigo Volta O mesmo Me sinto a sua falta Amor E ao que eu sinto a falta Enche o seus olhos Do seu jeito O calor E ao que eu sinto a falta O mesmo Me sinto a sua falta Amor E ao que eu sinto a falta O cheiro O cheiro O seus olhos E ao que eu sinto a falta No canto O que eu sinto a falta O que eu sinto a falta O que eu sinto a falta E ao que eu sinto a falta O que eu sinto a falta E me segurando com você quase do cachorro E outra vez a gente se amando E o tempo só que desastrava o tipo de cachorro E eu adoro esse seu carinho É só uma voz e sentindo que não vale nada E sentindo que não vale nada E eu não sei se fosse um desolado já do lado da água Que saudade de pote Que vontade de pôr Que saudade de pade E essa é a música muito barulho Luandrade! Pior que eu sinto falta O beijo que eu sinto sua falta Amor, pior que eu sinto falta O cheiro, os seus olhos, o seu jeito O calor, pior que eu sinto falta O beijo que eu sinto sua falta Amor, pior que eu sinto falta O cheiro, os seus olhos, o seu jeito Pior que eu sinto falta Do beijo, eu sinto sua falta Amor, pior que eu sinto falta O cheiro, os seus olhos, o seu jeito Do calor, pior que eu sinto falta Do beijo, eu sinto sua falta Amor, pior que eu sinto falta O cheiro, os seus olhos, o seu jeito Do calor, pior que eu sinto falta